Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida